Alô meus amigos, eu vou deixar pra vocês aqui uma música muito linda de 1985, grande sucesso do Amado Batista Bailinhos Isso é uma baranha muito bonita Me lembro e sinto saudade das festinhas de família Você não me convidava, tinha certeza que eu ia A pedido dos casais, o baile sempre havia No som da música lenta, no meu ombro você dormia Nos bailinhos que hoje vou, olho não te vejo mais Pra evitar nosso encontro, onde vou você não vai Naqueles cantinhos quentes, que falta você me faz Sem o calor do seu corpo, eu sinto frio demais Ah, se você algum dia sente-se a dor da saudade Daria maior valor a quem te amou de verdade Então pra mim voltaria, sem orgulho ou vaidade E a vida então nos daria, completa felicidade Ah, se você algum dia sente-se a dor da saudade Daria maior valor a quem te amou de verdade Então pra mim voltaria, sem orgulho ou vaidade E a vida então nos daria, completa felicidade Valeu gente, obrigado aí Você é uma Guarani muito linda de 1985 Muito obrigado Deixe seu like aí, faça um comentário Compartilhe esse vídeo, se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado